Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É com muito orgulho que venho lhe apresentar A Intenção É Óleo. Definitivamente é um dos modos, uma das sonoridades mais utilizadas, pois é a escala menor natural. Porém, para que você tenha uma sonoridade mais profissional, é muito importante que você conheça todas as ferramentas que esse modo pode lhe oferecer. Selecionando as melhores pentatônicas, as melhores tríades, tétrades, certo? As notas a serem evitadas em cada intenção modal. Pois quando você está improvisando num jônio, às vezes uma nota pode não soar tão bem, num frígio. Então você tem que conhecer a estrutura de todos os modos, certo? De todas essas intenções. E no modo É Óleo não é diferente, tem nota a ser evitada. E aqui também vou lhe passar como eu penso na minha improvisação. Como eu faço as minhas junções. Como eu faço a conexão de uma frase para outra, ligando um arpejo, ou uma escala, qualquer ideia que seja. Então, não perca mais tempo e adquira esse material e abra os seus horizontes nessa improvisação que é A Intenção É Óleo. Então é isso aí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti